Ah não! Chá verde faz mal para o coração, Núteo? Isso é mito ou é verdade? Roda a vinheta aí que eu vou te contar tudo. Que maravilha! O chá verde é uma das ervas mais estudadas pela ciência e assim vários pesquisadores já buscaram essa resposta. Será que o chá verde pode trazer algum tipo de prejuízo para o seu coração ou não? Será que ele pode ser inclusive um fator protetor? Maravilha! E olha só, a informação está sendo baseada num artigo que está lá disponível na descrição caso você queira se aprofundar. E também outros tantos estudos trazem essa mesma associação que eu vou te dizer agora. O chá verde, ele na verdade é um fator protetor para o seu coração. Olha que beleza! Significa então que de acordo com esse estudo que analisou por mais de 10 anos, mais de 150 mil pessoas, aqueles que consumiam duas colheres de sopa de chá verde por dia, em torno de 5 gramas, já tinha uma redução do risco de doenças cardiovasculares. Isso já sendo assim um fator esperado protetor dos bebedores de chá verde e a redução de doenças cardiovasculares. E olha que bacana, que melhor ainda foi para o grupo que era considerado um alto consumidor de chá verde, que consumia em torno de 4 colheres de sopa infusionadas de chá verde, dando em torno de 10 gramas de chá verde por dia. Esses tinham uma redução ainda maior de risco de doenças cardiovasculares. Consequentemente, já fica essa referência que o chá verde pode ser um ótimo fator protetor para você não desenvolver doenças cardiovasculares. Já se você for portador de doenças cardiovasculares e já estiver, então, em alguma fase de tratamento, o chá verde ainda também pode ser um fator positivo. E mesmo aqueles que consomem doses mais altas podem tolerar super bem, sem ter nenhum tipo de aumento na pressão arterial, risco de disfunção cardíaca, como arritmia ou algum problema no bom funcionamento no seu coração. E assim fica uma excelente opção para contribuir com a redução de processos inflamatórios, além de trazer benefícios que vão além propriamente dos benefícios cardiovasculares. Então já deixe o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham este conhecimento. O chá verde também é associado a uma redução de morte por qualquer causa. Significa, então, que o chá verde é uma excelente opção para estar dentro do seu hábito de vida. Eu tenho certeza que ele pode contribuir com maior qualidade de vida e proporcionar resultados tanto visuais, aqueles estéticos e estruturais, como também mentais, comportamentais positivos para você. E é algo super acessível, que inclusive vai contribuir com a sua hidratação. Então reforço, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo. E até a próxima! Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho